Nós estamos aqui na Disney Springs, é um local com muitos bares, muitas lanchonetas, apresentações artísticas, pensem em um lugar interessante para conhecer. Vou mostrar para vocês aqui. O que eu estou mostrando é apenas a entrada da Disney Springs, é muito grande, isso aqui parece um bairro. Tem uma parte muito bonita que é a apresentação do show. Beijo!